Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Francisco Flávio aqui do curso da Poli, professor de Física da equipe de Ciência da Natureza. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a prova da FUVEST, de maneira geral, uma análise que nós fizemos nos últimos exames, tá? A divisão, a divisão dos tópicos de Física na FUVEST tem mantido uma regularidade, tá? Basicamente a gente pode colocar umas três ou quatro questões de mecânica, tá? Duas questões que envolvem a eletrostática, a eletrodinâmica, geralmente também tem uma questão de eletromagnetismo, tá bem? Força magnética, por exemplo. Duas questões de óptica, pode mudar, pode oscilar, pode ter uma questão de ótica e uma questão de ondulatória, mas isso muda de ano para ano, tá bem? E uma regularidade na divisão de termologia, geralmente uma questão de calorimetria e uma questão sobre a termodinâmica. Então, nos últimos exames, vamos colocar assim uns quatro últimos exames, essa regularidade na divisão dos temas tem sido bastante frequente, tá? Sobre a prova de mecânica, pessoal, é importante dar um destaque principalmente para a conservação da quantidade de movimento, né? Sistemas em que você tem esse tipo de abordagem, colisões, por exemplo, explosões, tá? E sistemas conservativos, ou seja, a conservação da energia mecânica. Esses dois tópicos caem quase que 100%, caiu, né? Quase que 100% nas provas, nas últimas quatro provas. Então, são temas aí que você deve ficar bastante atento, bastante atenta, tá? Cinemática, tá? Você também deve ficar bastante atento, né? Atenta e tentar resolver as últimas provas será o melhor caminho, principalmente nas questões sobre colisões. Sobre eletrostática, né? A recorrência é para a lei de Coulomb, tá? Então, você tem que entender aquelas grandezas vetoriais e entender como que se relacionam as forças aplicadas entre cargas. Por fim, podemos falar das relações para a óptica, principalmente o estudo das lentes. Só para lembrar, no último exame nós tivemos basicamente duas questões sobre o assunto. Provavelmente a divisão não será essa esse ano. É muito incomum cair duas questões do mesmo tópico, mas, bom, é algo que você tem que estudar, porque a FUVEST é bastante tradicional em relação à estrutura da prova. No mais, pessoal, agora é tranquilidade, tá? Fazer uma pequena revisão, antes da prova descansar bem, ficar tranquilo, tranquila e esperar o resultado. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.